O presidente Lula se reuniu com ministros para alinhar políticas públicas e anunciar projetos sociais como a volta do Mais Médicos e a ampliação das escolas integrais. A área social foi convocada pelo presidente Lula para definir ações dos primeiros 100 dias de governo e planejar o calendário do segundo semestre. Entre as medidas a serem anunciadas está a volta de um programa semelhante ao Mais Médicos. Nós vamos elevar a oferta de serviço não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa, capacitando ainda mais a assistência básica em nosso país. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo federal trabalha em várias frentes em busca de resultados que auxiliem no desenvolvimento do país. Salário mínimo, imposto de renda e isenção, saúde, a vacinação e o trabalho para zerar as filas, educação, meio ambiente, firmeza na questão econômica. O presidente Lula destacou a importância de um trabalho compartilhado e alinhado. Disse que qualquer iniciativa deve passar pelo aval da Casa Civil. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo. Para o presidente, somente uma gestão responsável e planejada garante resultados para a população de baixa renda. Ele lembrou que a educação é prioridade do governo. Estamos trabalhando na perspectiva de logo, logo poder anunciar o grande programa de escola integral para as crianças brasileiras. Se você quer cultura, se você quer esporte, se você quer lazer, você precisa ter um pouco mais de espaço nas escolas. Vai custar um pouco mais caro do ponto de vista econômico, mas vai ser mais barato do ponto de vista do lucro que nós vamos ter com o aprendizado da meninada, com a qualidade da educação que eles vão ter.